É galera, você que não sabe aí, eu tava aqui antes de gravar esse vídeo, gravando o vídeo aí pro canal secundário Esse canal secundário aí tá reativo e a gente vai fazer uns vídeos de opinião aí sobre comidas, bebidas, enfim, faça lá, deixa aí no card Fala galera, rapaziada, tudo bem com vocês? Tudo bem! Aqui em mais um vídeo no canal Gameólogos E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pois postamos vídeos aqui diariamente Então já ativa o sininho e já deixa aquele like que nos ajuda bastante Caso desejar também, aí você pode estar me seguindo aí nas nossas redes sociais Estamos presentes tanto no Facebook, no Twitter e no Instagram Bem galera, o vídeo de hoje é o seguinte, é baseado em uma pergunta aí do nosso inscrito aí Eu acho que é o Olhar de Desdém, que numa certa feita ele me perguntou como que eu faço meus reviews E eu fiz um comentário meio extenso, não sei se ele compreendeu E eu pensei assim, mas por que não fazer um vídeo explicando isso? Quem sabe é ajudar também canais aí que tem vontade de fazer review Não que a minha fórmula de fazer review seja a mais perfeita de todas E que os meus reviews são excelentes, primorosos e maravilhosos Não, nada disso Mas com certeza nos reviews que eu faço aí a gente faz uma pesquisa muito grande Além, claro, de acrescentar a nossa experiência pessoal com jogos Porque aqui a gente não quer passar nenhum sentimento de falsa nostalgia, nada do tipo Uma combinação entre sentimento de jogador e também uma coisa mais profissional, mais jornalística A gente tenta se inspirar nisso e não aquela opinião tendenciosa Que se o jogo é ruim aqui eu falo que é ruim e tento apontar os pontos negativos Segundo os meus critérios, dentro da minha opinião, o porquê que eu acho aquele jogo ruim ou bom Geralmente quando eu faço um review aí, eu sempre, claro, a primeira coisa que eu faço Eu posso ter jogado aquele jogo e finalizado ele mil vezes Quando eu vou fazer o review o que eu faço? Eu pego o mesmo jogo e finalizo ele novamente E então é isso, né? Aí, sei lá, se você tiver o console original Pra ter aquela experiência original, você zera pelo console Se você tem emulador, você zera pelo emulador, não tem problema nenhum O importante é você jogar o jogo e finalizar, isso é indiferente A você, alguns casos ou outros, bem isolados Que nem no caso de você fazer um review aí de um jogo de Action Max Que é aquele videogame aí que você precisa de um videocassete Pra você jogar o jogo dele, né? É uma coisa mais específica que realmente pra você dar um detalhamento ideal Você tem que ter o console Mas a maioria dos jogos aí de 16 bits, os emuladores aí tem filtros Que você consegue regular aí da forma que você quiser Em HD ou resolução original, o mais próximo possível De boa, é tranquilo Depois da fase aí de você ter jogado o jogo Você vai partir pras pesquisas, né? Informações da época, anúncios de revistas Não aconselho você pegar artigos de revistas de opinião Porque muita gente aí enaltece as revistas de games dos anos 80 e 90 Aliás, tem muitas revistas boas Mas tem muitas revistas aí também que você vê com matérias totalmente deliciosas Preguiçosas Ou matérias compradas também, né? Que o pessoal pegava de alguma revista lá de fora da gringa Digamos assim E só traduzia a matéria e colocava e vendia nas bancas, enfim Mas claro que tinha revistas sérias que faziam ótimo conteúdo É por isso que eu não peço, assim Não aconselho ninguém levar muito a sério a opinião de certas revistas aí Não vou citar publicações Eu tô falando aqui de revistas que já foram publicadas lá nos anos 80 e 90 Não tô falando de nenhuma publicação atual não, gente Porque senão o pessoal vai achar aí que eu tô falando de alguma revista aí Que esteja no mercado e não é nada disso As revistas aí, retro gamers que estão no mercado hoje em dia A gente tem que valorizar porque realmente é um mercado que tem um público muito específico E não tem tanto investimento aí nas grandes mídias Mas enfim, passando essa parte aí de pesquisas e tudo mais, artigos Você vai apurar a fonte das informações, se as informações são verdadeiras Pra você não evitar de passar informação enganosa Que nem teve um canal aí, não sei lá, ele tá agora com uns 2 milhões de inscritos Eu não acompanho ele, não sou inscrito dele Mas de uma certa vez aí ele falou que a cor do Mega Man era azul E a gente sabe que a cor original do Mega Man seria outra Mas foi mudada por uma questão técnica e um tendinho, né? Devido a paleta de cores e tudo mais E ele se baseou em um artigo de Wikipedia Pois é, né? Um erro encraso que a gente tem que evitar nos nossos reviews Bem, e passando essa parte aí que você já pesquisou Você já apurou a fonte das informações Você vai passar, claro, aí pra você gerar a sua gameplay Eu procurei a gameplay, claro, você jogou o jogo, você já finalizou Você vai pegar essa gameplay e você vai editá-la Sempre esses jogos aí que tem uma resolução 4x3 aí Um formato antigo Eu sempre procuro colocar uma arte do lado das imagens Pra preencher todo o quadro, né? Pra não ficar uma coisa assim, meio que incompleto Mas eu sempre mantenho a resolução do jogo original E também, né? O jogo é bom você dar um detalhamento Eu gosto de sempre detalhar Dar riqueza de detalhes ao jogo A história Realmente ficar um review completo Ainda mais que tem muitos jogos aqui que eu faço Que não tem uma popularidade muito grande aí Meu canal acaba virando fonte de informação aí Pra outros canais maiores Que pegam aí nosso conteúdo aí Às vezes até na caradura Que eu já vi, não vou comentar aqui Não esquentar a cabeça com isso Replica nossas informações até mesmo com as nossas palavras O que é meio bizarro, meio constrangedor pra essas pessoas Enfim Não vou citar nomes aqui Mas eu já encontrei casos como esse Inclusive num review aí que a gente fez sobre o Aero Fighters 2 Esse review aí Eu já vi uns 3 canais copiarem na cara dura Entendeu? E canais maiores do que eu Canal aí com 50 mil inscritos Outro canal aí na época tinha 70 mil que eu vi isso Mas eu não comentei com ninguém Deixei isso pra lá Sinal que a gente tá fazendo um trabalho aí Que pelo menos Tá sendo de qualidade, né? É claro que eu já fiz reviews aqui Que eu olho e eu falo Meu Deus Dá vontade de refazer de novo Dá vontade de refazer de novo Ainda mais um review lá de 2015, cara Foi sobre o que? International Se precisar só aquele Deluxe Nossa, eu vou ser sincero pra vocês aqui Naquele review eu acho que eu Não fiz nada disso aqui que eu tô falando Porque essas experiências aí eu adquiri conforme o tempo, né? O tempo na plataforma, no YouTube Você quer se superar a cada vídeo e tudo mais Você acaba fazendo um trabalho melhor Mas esse review aí é o que eu indico como não copie ele Porque realmente pouca coisa ali é importante Ou relevante, melhor dizendo Aí depois que você faz a sua edição, né? Quando você vai analisar os critérios técnicos do jogo, né? Aí você vai pegar o level design, jogabilidade A letra de cores do jogo Personagem, história Fator replay Enfim, você vai fazer aí a sua análise completa Alguns detalhes aí nos jogos Algumas curiosidades, se você tiver E é claro, no seu review você vai ter que ter a sua introdução Um texto que vai dar ideia ao espectador Quem tá assistindo Do que ele vai encontrar no vídeo ao decorrer Do início até o fim É como se fosse uma redação dissertativa argumentativa, né? Você começa com a introdução Desenvolvimento e a conclusão No review é a mesma coisa No final do review você também vai trazer a conclusão da sua opinião Do que você formou ao longo de todo o contexto do vídeo Da sua explicação você vai ter a sua opinião Se você realmente aprova o vídeo Melhor dizendo, se realmente você aprova o jogo Então eu acho importante você enriquecer com detalhes Detalhes relevantes, entendeu? Informação, conteúdo mesmo Porque tem muito vídeo aí de review que sinceramente Os caras até capricham na edição Mas são 4 ou 5 memes a cada 2, 3 minutos E informação séria e relevante Que realmente faz você descobrir algo novo É quase zero, é nulo Então esse tipo de conteúdo, na minha opinião É meio que descartável, entendeu? Eu prefiro um vídeo que às vezes não tem Tanto uma qualidade de edição Apesar que edição é importante sim É bom você fazer um trabalho limpinho Direitinho Mas é bom às vezes você não ter uma edição Tão cheio de glitter, digamos assim De explosões e tudo mais E ter um vídeo com informações relevantes Do que você ter um vídeo cheio de firula E que não te acrescenta em nada No máximo para você dar uma risadinha ou outra Entendeu? Porque a gente quer entreter Mas a gente também quer informar, né? E um canal aí que infelizmente parou de fazer vídeos Mas eu gostava muito dos reviews dele Tinha uns reviews de qualidade Inclusive ele já viu uns vídeos ali rebatendo Outros canais aí com informações sólidas Que é o Retro Game MMX, né? Que era o canal lá do Marco Xavier Infelizmente por uma questão de escolha E nesse não pessoal Ele decidiu parar com as atividades do canal E a gente respeita, né? E a gente torce aí para que dê tudo certo para ele Enfim É um canal aí que realmente Quando você vê a qualidade dos reviews dele Você para para pensar Realmente eu tenho que melhorar o meu trabalho Com o decorrer do tempo Fazendo os reviews aí Nos erros que eu cometia Hoje em dia eu ainda tenho muito para melhorar Mas eu já estou aí a 80% do que eu queria chegar Ainda falta mais 20 Mas esses 20 vai ser difícil Até eu chegar aos 100% do que eu quero Bem, espero eu ter ajudado aí Com algumas dicas, né? Eu não enumerei o vídeo em dicas e tudo mais Fui falando aqui diretamente Sem roteiro, sem nada Mas realmente é assim que eu faço os meus vídeos, né? Eu sempre procuro primar sempre O conteúdo, edição e opinião E claro, você tem que trazer Um sentimento de nostalgia verdadeiro Quando você tem um sentimento de nostalgia Com aquele jogo Se você não tiver Não tente fazer isso Que não dá certo Não dá certo Não recomendo Infelizmente eu vou ter que falar aqui, né? Eu gamento muito aí pela própria plataforma O YouTube Não está valorizando tantos vídeos de review Não está colocando quando a gente faz um vídeo Mais bem trabalhado lá em cima, né? Vamos ver se as coisas mudam ali Com essa nova aba em alta Que nem o vídeo lá que eu fiz Sobre o Virtual Fighter Remix Um vídeo que deu um trabalhão Um trabalhão Eu gostei muito do resultado final E deram aí 113 views Enquanto eu fiz um vídeo de notícia aí Que eu fiz uma edição de 20 minutinhos Deu 573 views O YouTube é assim, né? A gente tenta decifrar a plataforma o tempo inteiro Mas a gente não consegue Porque na verdade isso aqui está uma zona Mas é isso aí, galera Se você também é criador de conteúdo aí que nem eu E faz reviews Deixa aí a sua fórmula de como você faz reviews Quem sabe aí você pode me dar uma dica aí No que eu estou falhando Fala aí também se esse vídeo serviu pra você Em alguma coisa Se você concorda, discorda Deixa aí Vamos abrir um debate aí Um debate saudável E é isso aí Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui Se gostou não esqueça de deixar um gostei Então é isso Somos mais do que gamers Somos gameólogos Até o próximo vídeo Falou, valeu Fui E aí E aí